Renatão, reportagem que acaba de chegar, criminosa, entra em prédio e furta 250 mil reais. Nossa, o que é isso? Ela entrou no prédio, entrou nesse apartamento aqui na região de Santa Cecília e Genópolis, é região oeste, centro de São Paulo, e essa mulher, ela conseguiu enganar o zelador, você vai ver como ela entrou, e aqui é ela, Claudião, é ela entrando, tem vídeo e ela entra com um jovem, tem vídeo e tudo, vamos ver a reportagem completa, ela levou 250 mil reais de um apartamento, balança a reportagem, quero ver. Essa mulher que aparece no elevador do prédio no bairro de Santa Cecília, na Zona Oeste, é uma criminosa, ela consegue acesso dizendo ao zelador que é prima de uma moradora e que tem as chaves do apartamento, observe que ela desce, vai até a portaria e alguns minutos depois retorna com um comparsa, esse rapaz de boné. A dupla sobe pelo elevador social, desce pelo de serviço e sai do prédio. Foi apenas para disfarçar. A suspeita volta sozinha. Depois de quase duas horas no apartamento, ela vai embora carregando uma caixa cheia de joias, relógios e vários objetos pessoais da vítima, que é uma gerente de 63 anos. O que choca é a invasão que fazem, sabe? A gente sai cedo para trabalhar, mora num lugar que você acha que tem segurança e de repente você chega na sua casa e vê esse cenário assim horroroso. Os dados da Secretaria de Segurança Pública são alarmantes. Somente no primeiro semestre deste ano houve um aumento de quase 6% no número de furtos aqui no bairro de Santa Cecília em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2016, foram 1.596 casos. Agora, em 2017, já são 1.682. A Record TV há meses tem mostrado casos de bandidos que vêm praticando esse tipo de crime em bairros da Zona Oeste e Norte de São Paulo, como Santa Cecília, Higienópolis e Santana. Esse consultor de segurança explica que todo condomínio precisa ter regras claras, que devem ser seguidas pelos funcionários. Agora, se o condomínio tiver uma regra simples, que eu vou passar aqui, nenhuma pessoa pode entrar no condomínio sem a presença do morador para autorizar na unidade, se não tiver antes um aviso prévio, uma autorização na guarita informando, olha, fulano de tal vai vir amanhã, no horário tal. Então, esse tipo de situação é uma regra, ela tem que ser clara e se for obedecida, esse tipo de invasão não vai acontecer. A moradora de Santa Cecília ficou espantada com a facilidade com que a dupla de ladrões entrou no prédio e no apartamento. Ela teve prejuízo de aproximadamente 250 mil reais. Mas o pior de tudo é o trauma que fica, a sensação de que não estamos seguros nem dentro da própria casa. Olha, a polícia civil disse que instaurou um inquérito para investigar o caso e que busca testemunhas que possam ajudar na identificação dos suspeitos. Agora, uma dica para você que é segurança, para você que é porteiro, para você que exilador, olha, não acredite em ninguém hoje. Na conversa não dá, se eu não tenho autorização aqui, não vai entrar. Ai, mas ela esqueceu de deixar o papel, então manda ela me ligar. Ai, mas eu estou sem o telefone dela, problema é seu. No meu prédio você não vai entrar. Maldito é o homem que confia no homem, essa já é uma dica legal para você levar para o resto da tua vida. Oh, amigão, nos dias atuais... Ah, eu acho que ela é parente sim, deixa a moça subir. Subiu e levou toda a grana embora em joias, ali saiu com a caixa de joias. Lombardi, não pode dar bobeira hoje. Deu sopa, a bandidagem leva. Não adianta nada ter, você montar câmera, uma série de coisas, se você é o homem que você está lá tomando conta disso, faz entrar agora aqui, ó. Fica fácil, hein, porque essa mulher, a ladra sabia que ali tinha... Por que ela foi direto no apartamento da moça ali? Fita dada, esse é o termo que o pessoal usa, alguém deu a letra.